Vem pra cá, Ivete Sangalo! A sequência é de prejuízo! Eu amo a gente! Eu amo você muito! Eu amo Ivete! Eu amo você muito! Fica lá! As horas não passam, tento pensar, pode ser normal Sentir saudade, sentir saudade De alguém que já não me ama e nem lembra que foi tão bom Felicidade, felicidade Então veja bem, imagine o tempo voltando até Os momentos que nós dois queria que fosse agora Essa tristeza enchendo meus olhos de lágrimas Eu não quero mais viver assim Vem tentar mais uma vez Você! Nem o de nós vai achar que é tarde Nem o de nós vai sentir saudades Nem o de nós vai viver de novo a dor de ficar só Nem o de nós vai achar que é tarde Nem o de nós vai sentir saudades Nem o de nós vai viver de novo, Ivete Sangalo! As horas não passam, tento pensar, pode ser normal Sentir saudade, sentir saudade De alguém que já não me ama e nem lembra que foi tão bom Felicidade, felicidade Já pensou bem Já pensou bem Imagina o tempo voltando até Os momentos que nós dois queria que fosse Tá sendo agora Essa tristeza enchendo meus olhos de lágrimas Eu não quero mais viver assim Sobe a mão e canta comigo! Vai! Nem o de nós vai achar que é tarde Nem o de nós vai viver de novo a dor de ficar só Vai! Nem o de nós vai achar que é tarde Nem o de nós vai sentir saudades Nem o de nós vai viver de novo a dor de ficar só Nosso no céu! Nosso no céu, vem! Uou! Tá bonito! Maravilhão, maravilhão! 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 Nem o de nós vai achar que é tarde Nem o de nós vai sentir saudade Nem o de nós vai viver de novo a dor de ficar só Maravilhão! Nem o de nós vai achar que é tarde Nem o de nós vai sentir saudade Nem o de nós vai viver de novo a dor de ficar só Nem de nós vai achar que é tarde Vai sentir saudade Nem de nós o envergador Nem de nós Nem de nós Nem de nós vai viver de novo a dor de citação Levanta a mão e vem mochada Você que põe lemão I love some, I love much I love Vete Tu, 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 mate Vete sangue, irmão Valeu, Tumate! Crianças, um beijo!